E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e hoje temos mais um vídeo sobre Honkai e Star Rail. Hoje foi lançado um novo trailer de Miria de Celeste, que costuma ser um tipo de trailer que fala mais sobre a lore do jogo. E esse trailer foi surpreendente, porque ele fala e mostra personagens que ninguém sabia que estaria na história, e ninguém sabe quem são. Eles mostraram diversos novos personagens na live da 1.6, então eu achava que a gente já conhecia todos os personagens de Pinacone, mas não conhecíamos. Temos pelo menos quatro novos personagens apresentados nesse trailer. Eles aparentemente são vilões. Esse trailer me lembrou um pouco da vibe daquele trailer de Genshin, onde eles mostram todos os mensageiros dos Fatui no enterro da senhora. É um pouco na mesma vibe. Nesse trailer aqui nós temos o Duque Inferno, personagem que esse sim já conhecíamos, tanto da live da 1.6 quanto dentro da própria história da 1.6, Mas além dele, nós conhecemos quatro novos personagens. A Cache, o afinador. Dubra, o escriba. Caterina, a acorrentada. E Constance, a Dahlia. Todos eles trabalham sob Duque Inferno, que sabemos ser um seguidor do caminho da destruição, e parece que cada um desses quatro terá uma missão diferente em Pinacone. De acordo com o Duque Inferno, eles vão derramar o sangue dourado da destruição sobre Pinacone. Apesar de sabermos que o Duque Inferno é de uma facção chamada de Gangue da Aniquilação, nesse trailer eles chamam esse pequeno grupo que vemos de Filhos das Chamas. Talvez seja uma sub-facção da Gangue da Aniquilação, talvez um grupo de elite, ou alguma coisa assim. Se bem que provavelmente não é um grupo de elite, porque é dito no trailer que esse vai ser um rito de passagem para esse grupo. Então se assume que é uma espécie de teste para algo. Se eles fossem elite, talvez um teste não seria necessário. É difícil saber por enquanto. Mas como eu falei, Duque Inferno dá missões a cada um deles, e fala um pouco sobre cada um deles também. Começando por Akashi. Para Akashi, Duque Inferno diz que Considerando que Akashi é conhecido como Akashi, o afinador, e que ele está usando um instrumento de corda, talvez o Duque Inferno esteja falando de literalmente ensinou ele a tocar música. E como ele está usando óculos, talvez seja literal também que ele tem fogo nos olhos. Na hora que ele está falando de Akashi, também mostra um olho. Na hora que ele está falando de cada um, eu acho que tem uma ligação com algo do personagem, com o que está aparecendo na tela. De toda forma, a missão de Akashi é silenciar a harmonia. No caso, Shippe, ou Zippe. Eu não sei com certeza como é a pronúncia, mas ela é a Aeon da Harmonia. Eu tenho uma forte suspeita que a harmonia tem uma grande ligação com música, e talvez silenciar a harmonia seja um termo muito bem escolhido pelo Duque Inferno. De toda forma, Akashi responde, será feito, pai. O que significa que Duque Inferno tem uma relação, literalmente ou mais provavelmente, figurativamente, de pai com esses personagens. A segunda missão é dada a Dubra. O Duque Inferno diz que incendiou a sua forma e ensinou a sua maestria com a lâmina. E a missão de Dubra é usar essa lâmina temperada com enxofre para mutilar a Rá, o Aeon da Euforia. Apesar da tradução em português dizer que Dubra é o Escriba, parece que Akashi é o único personagem masculino dos três, já que a voz de Dubra parece feminina. Mas pode ter um plot twist aí, porque quem está falando parece ser uma boneca ou uma criança, sei lá, controlada por essa coisa fantasmagórica que parece estar pegando fogo. O que bate com o Duque Inferno ter dito que incendiou a sua forma. Mas de toda forma, talvez a voz feminina que a gente escute seja só da boneca ou da criança e não represente a verdadeira natureza da coisa que está controlando a criança ou a boneca. De toda forma, Dubra também chama o Duque Inferno de pai. Agora, para a Caterina, a acorrentada, Duque Inferno diz que acendeu uma chama em seu coração e lhe deu sangue de fogo. E para ela, ele dá a missão de usar a sua ira para destruir o santuário da preservação e usar o seu ouro para derreter e erguer uma estátua do seu salvador. Provavelmente o salvador ao qual ele se refere é Nanuk, o Aeon da destruição. E no lugar de falar como os outros e chamar o Duque Inferno de pai e falar que a tarefa será concluída, no lugar disso a Caterine diz Pode deixar, velho. O que mostra um pouco da personalidade dela. E por último temos a Constance, a Dahlia. Ela parece ser especial porque Duque Inferno a chama de a filha mais ambiciosa e excepcional. Ele não dá uma missão direta à Constance, ao menos não do mesmo jeito que para os outros. Ele diz que não tem mais nada a ensiná-la e diz para ela lembrar-se que Sem a meia-noite de Penacone, tire tudo o que eles amam e não deixe nada além do túmulo da recordação. Lembrando que a recordação é mais um caminho e o seu Aeon é Fully. A Caterine diz que a Constance não vai ser necessária e que ela mesma pode dar conta de tudo sozinha. O que implica que há algum tipo de competição entre esses quatro. E mostra um pouco mais da personalidade da Caterina. A Constance, por outro lado, por mais que tenha sido dito que ela é excepcional, ela diz para eles serem pessimistas e fala que todos podem acabar mortos. O que é bem ajuizado da parte dela, porque eu tenho a Hua Mei, Blade e Jin Liu no mesmo time. Eles vão acabar mortos. A Cache, por outro lado, diz que aqueles no caminho da destruição não temem a morte. Tubra pergunta sobre um possível plano para recuar, mas Duke Inferno diz que a destruição é corajosa e heróica. E se agarrar à vida é covardia. Então, para eles, nada de recuar. Ou eles completam a missão ou morrem. E basicamente, essa é a história do trailer, que termina com todos eles prometendo causar em Penacone. Agora, eu estou realmente surpreso com a aparição de novos personagens para Penacone a essa altura do campeonato. Aos 45 do segundo tempo, tem quatro personagens novos entrando nessa história. O Duke Inferno tem um dos designs mais legais do jogo, mas tudo indica que ele vai ser só um chefão e ele não vai ser um personagem jogável, o que é uma pena. Mas esses outros, eu não sei. Seria bem interessante se eles fossem personagens jogáveis. É bem possível que eles sejam. Até Dubra poderia ser jogável se a gente controlasse a boneca barra a criança e ele só se transformasse nessa coisa apenas durante o combate. É, como eu disse, eu achava que a gente já sabia todo o elenco de personagens de Penacone. Mas a Royal Verse sempre surpreende. Desses personagens, a Kashi parece o menos interessante pra mim. A Katerine parece ser a que tem mais personalidade. Dubra tem um visual diferentão, o que é bem legal. E a Constance é misteriosa. Ela é dita ser a mais poderosa, mas é ela quem está preocupada com eles morrerem. Talvez ela esteja só sendo humilde ou fingindo humildade. De toda forma, eu tô bem curioso pra saber como e onde eles vão se encaixar na história de Penacone. E bem, eu espero ter ajudado você a entender o que tá acontecendo nesse trailer. E me diz nos comentários quais desses personagens você achou o mais legal. Se todos os quatro forem jogáveis e você só pudesse escolher um, por qual deles você iria roletar? Me conta nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí